Pois é um clube, não vou levantar, só que não Pô te derrotar, coração, partida agora, mas agora eu vou Me aceitaram, quando virei bom, mas agora que cheguei no tom Vou despear, que agora já deu, em minutos Ponte, 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 ponte Suas chances por envenenadas, não tem como se salvar Já cheguei aqui, e não vou desistir Você vai cair, já cheguei aqui E você vai sair, vai sair agora mesmo Pois é um clube, não vou levantar, só que não Vou te derrotar, coração, partida agora, mas agora eu vou Me aceitaram, quando virei bom, mas agora que cheguei no tom Vou dizer, que agora já deu, em minutos Vou esquecer o Malik